Tem coisas no futebol que não dá pra explicar. Um jogador que tava desacreditado no banco. Entra em campo e na primeira bola vira o herói do jogo. Vai entender? Olha aquele passe errado. E de repente vira o gol mais comemorado da temporada. Não tem lógica. Sabe o que é? É que futebol não é só razão. Futebol é emoção. Vem aí o Brasileirão 2019 na Globo. Aqui só tem jogão. Futebol na Globo. Aqui é emoção.